Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo a banda Mesa de Bar A banda Mesa de Bar sofreu um acidente Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo É minha rapaziada, mais um vídeo aqui no canal pra vocês Os vocalistas Luan Costa e Luiz Diego, ambos vocalistas da banda Mesa de Bar Sofreram um acidente Eles estavam voltando de um show na cidade de Mantilha Quando em uma rodovia o carro que eles estavam coladindo com a vaca Eles deixaram um vídeo logo após o acidente E eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, vamos lá E aí pessoal, aqui 6 horas da manhã a gente estava vindo do show de... Onde era? Matinha Matinha Aí apareceu a danada da vaca na frente da gente, olha aí E acabou com o carro Acabou com o carro, mas graças a Deus está todo mundo bem Graças a Deus não acabou com nós Tá certo? Mais uma vez, né Luan, Deus provou aí que... Nossas vidas Nossas vidas aí estão nas mãos de Deus, como a gente fala sempre A gente acredita em Deus, a gente tem fé em Deus As coisas não, tudo certo E graças a Deus a gente conseguiu escapar dessa daí O carro aí praticamente ficou Ah, é pena total O carro do pena total aí É A vaquinha está ali embaixo É uma vaquinha, uma vaca aí bem grande E diga-se de passagem, né Luan? Acho que estava até grávida, né? Estava grávida Estava até grávida Pena da mexida Morreu Mas estamos aqui, né Luan? É isso aí, agradecer a Deus Tá certo? Por nossas vidas E Eu sei que daqui a pouco isso vai virar notícia Mas graças a Deus está tudo muito bem Sou susto e daqui a pouco tem Rosário, Tamirim, show, top! Logo após eles já estavam em casa Tudo tranquilo com eles E os fãs estavam bastante perguntando se eles estavam bem Se eles não estavam E eles deixaram o vídeo aqui tranquilizando os fãs Mas antes de ir ao vídeo aqui Eu gostaria de pedir para vocês Que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevesse Deixar seu like E ativar as notificações Para você ficar por dentro de tudo o que acontece No Arrocha e na Arrochadeira Então Vamos lá ao vídeo dos meninos Falando se eles estavam bem ou não E aí galera, beleza? Primeiramente, boa tarde A gente veio aqui dar uma 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 satisfação, né? Tranquilizar nossos amigos Fãs, parceiros, produtores A respeito do acidente que aconteceu com a gente hoje É isso aí Agradecer a todo mundo Que mandou mensagens De apoio, de carinho Mas para tranquilizar vocês Que graças a Deus Deus foi maravilhoso na vida da gente E nada de grave aconteceu, tá bom? Tá certo? Só para explicar Eu colidi o carro hoje Com uma vaca Era cinco E para cinco da manhã A gente vindo de um show De matinha E disse que alguém fale alguma coisa Eu estava bem tranquilo Eu estava descansado Tinha dormido bem E foi o que me possibilitou Reagir bem Quando eu vi o animal E... Com a mão de Deus É... Fazer com que tanto eu A Regiane E Juliana e tal A gente estava dentro do carro E a gente saísse ileso Praticamente do acidente, né? Diz pra vocês aí Que Deus Ele operou um milagre Na vida de todos nós Quando A gente bateu nessa vaca Não ter... O carro ficou praticamente destruído Não ter acontecido nada com a gente Nenhum arranhão sequer Um acidente gravíssimo Vocês Nessa altura do campeonato Já devem ter visto aí As imagens, né? Do meu carro Ficou completamente destruído O carro já perdi Mas o que eu estou dizendo Para todo mundo Bens materiais Todos nós recuperamos Esse é o de menos Deus preservou O que há de mais precioso Que foi a vida de todos nós Não é isso, mano? Com certeza Bem mais precioso Inclusive Mais precioso Do que qualquer joia raro São as nossas vidas E graças a Deus Ele Protegeu a gente E a gente está aqui Vindo esclarecer Esse fato para vocês Tá bom? Então vocês fiquem tranquilos A nossa agenda de show Ela continua Inalterada Ou seja Ela vai seguir Todos os shows A gente tem aí Uma média ainda de 11 50 shows Para cumprir Até o final do ano Todos os shows Aqui no estado do Maranhão Tá bom? A gente conseguiu Graças a Deus Reconhecimento do público Reconhecimento da crítica Reconhecimento de toda A parte da imprensa Então a gente agradece O carinho de todas as pessoas Que mandaram mensagem Manifestaram Suas palavras de carinho De amor Suas orações Coisas boas para a gente A gente está precisando Nesse mundo que a gente vive É um mundo que tem Muita inveja Muita coisa ruim E Pessoas Desenham coisas horríveis Para a gente Já me desejaram Já desejaram para o Luan Mas graças a Deus Deus é maior E mais uma vez Vocês veem a gente Falando de Deus Né Luan Com certeza Vocês escutam a gente Falando de Deus É isso Deus livrou a gente Da morte hoje Graças a Deus Ele nos livrou Da morte Ele livrou eu Tá certo Regiane Juliana Livrou todos nós Então Quando a gente fala De um Deus vivo A gente está falando Desse Deus Desse Deus Que pode Possibilitar coisas Inacreditáveis Inclusive Fazer um milagre Igual aconteceu hoje Se a vaca Ela passa Colocar pelo carro E entra no vidro Não tinha ninguém Viva essa hora Mas A vaca Por incrível que pareça Ela foi para frente Bateu Veio E passou para frente Então Um milagre de Deus É isso aí né meu filho Com certeza Mais uma vez Agradecer a todos vocês Tá certo Continua incluindo a gente Nas suas rodas de orações É muito importante A gente agradece muito Os nossos sonhos Nossos amigos Tá bom E dizer que Da mesma forma Que Deus age Na vida da gente Ele pode agir Na sua vida também Tá bom Então acredite nisso Eu acredito nisso Acredite no poder Do pensamento positivo E que você pode Ter coisas maravilhosas Para acontecer Na vida de cada um de vocês Não tenha dúvida disso Aconteceu na nossa vida hoje Hoje a gente teve um livramento Hoje Deus nos livrou E algo que O Brasil Sei lá Podia estar chorando Passar Um acidente Fatal Mas Só quem estava Dentro do carro Para saber realmente Como é que foi O negócio E Estamos bem Isso é o que é mais importante E eu queria Não só agradecer Mas eu queria pedir Também a Deus Para abençoar a vida De cada um de vocês Tá certo Acho que isso é o mais importante Deus tem dado coisas maravilhosas Nas nossas vidas Tem dado um sucesso Para a gente Que a gente nem imaginava Que pudesse existir Nem da forma Que ele está sendo Maravilhoso Tem shows que a gente faz 80 mil pessoas Alguns shows Com bem menos Pessoas Sei lá A gente tem tocado Para Esses últimos Sinal de semana Uma média De público bom Enfim Eu não imaginava Que ia ser assim Imaginava que ia ser bom Mas não sabia Que ia ser assim Tão bom Então Só tenho a agradecer Obrigado meu Deus Obrigado a todos vocês Tá bom Obrigado gente Fiquem todos com Deus Um beijo no coração De todos vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí Com eles Estão tudo bem Graças a Deus E é isso Para quem não sabe também Os meninos aí da mesa de bá Foram recém contratados Aí pela Ação Livre Para vocês ver Que eles estão Fazendo um grande sucesso Então Muito obrigado Por você ter assistido o vídeo Até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo